Olá, muito bom dia para você. Hoje é 28 de outubro de 2019. Nós já estamos aqui ao vivo no Seis Horas Notícias pela sua TV em Tempo SBT Amazonas. Muitos destaques do final de semana, tem o vestibular da OEA, tem a questão da volta para casa também do feriadão e o julgamento do delegado Gustavo Sotero que acontece amanhã. Esses são alguns dos destaques do Seis Horas Notícias de hoje que a gente mostra agora. Amanhã começa o julgamento do delegado Gustavo Sotero. Ele é suspeito de matar o advogado Wilson Justo Filho em 2017 em uma casa de shows em Manaus. Mais de 36 mil candidatos fazem as provas da OEA. O vestibular continua hoje. Me esforcei, né? Creio que vai valer a pena. Psicólogos fazem trabalho na Ponte Felipe Dau por conta dos altos índices de suicídio. Quando a gente faz o sinistro, a gente pega os dados da pessoa, a gente contacta o familiar. O familiar muitas vezes vem até o local, vem até a ponte. Especialistas apontam que a prática de exercícios físicos aumenta a velocidade de recuperação de pacientes em hospitais. Aqueles que são restritos ao leito, acamados, a gente começa a trabalhar com eles e começa a ensinar para eles a voltar à funcionalidade. E nossos repórteres contam a história de um atleta guia que tem feito a diferença na vida de deficientes visuais. Muito bom dia para você. Nós começamos esta edição falando sobre o vestibular que movimentou o final de semana aqui na capital. 79 unidades da Universidade do Estado do Amazonas fizeram aí as provas do vestibular para o ingresso em 2020. E hoje tem outra prova para mais de 36 mil candidatos. Vamos ver. Daniela foi a primeira a chegar na unidade da Carvalho Leal, Cachoeirinha. Com ela, o sonho de ser médica. Me esforcei, né? Creio que vai valer a pena. Essa candidata se preparou muito e para chegar aqui, pegou até avião. Ela veio de Fortaleza, do Ceará. Simulado, videoaula na internet, tudo para se sentir mais preparada, né? O nervoso era visível em muita gente. Nessa hora entrava em ação a turma de alunos de medicina, que oferecia palavras de estímulo e um abraço amigo também. Ajuda a gente a se sentir bem antes de enfrentar essas cinco horas de prova. Traz uma gratificação muito importante para a gente, né? Meio dia, os portões abriram e os candidatos foram recebidos com aplausos. Subiam rapidamente para entrar na sala da prova. Muitos não conseguiam esconder a preocupação. O reitor da universidade fala da missão que vai ter ao receber os aprovados que estarão na lista que será divulgada em 17 de dezembro deste ano. Qualificá-los ao longo de vários anos e devolvê-los à sociedade como profissionais capacitados, qualificados, atender a demanda e a qualidade que se necessita dos profissionais no século XXI. Mais de 76 mil inscritos para o vestibular e teve gente que chegou atrasada. Essa candidata não teve a mesma chance de entrar, mesmo que de última hora. E ela ficou desolada. Eu estava aproveitando os últimos momentos estudando, né? Nesta terça, será a vez de 40.261 inscritos fazer as provas do sistema de ingresso seriado, o SIS. Vamos falar agora de esporte. Atletas amadores e profissionais correram 5 quilômetros na terceira edição da Corrida Ubra. Olha, a prova foi completada mesmo embaixo de um sol muito forte. Antes da corrida, teve aquecimento, levanta, estica. Valia tudo para um bom desempenho na prova. Além das medalhas e troféus, tinha premiação de 300, 200 e 100 reais para os primeiros colocados. O total foi de 400 inscritos. Nós, enquanto instituição, nós cuidamos do ser humano como um todo. E o ser humano, ele precisa ter tanto aspecto emocional, socioemocional atendido, como espiritual, que nós também cuidamos com a nossa capelania e o físico, que esse espaço físico nos oportuniza. Esse foi o momento mais esperado pelas categorias masculino, feminino, equipes e faixa etária. A largada. O percurso foi de 5 quilômetros. Uma parte no asfalto e a outra na trilha. O sol não deu trégua, mas para esse candidato, que em 2018 tinha 110 quilos e hoje pesa 70, valeu a pena. Ele ganhou medalha na categoria dele. E o meu objetivo é a cada dia, a cada prova, baixar mais o meu tempo. O atleta Juarez, que trabalha limpando piscinas, ficou no primeiro lugar geral do masculino. Graças a Deus, feliz, se tornei bicampeão da prova, campeão ano passado, campeão esse ano. Parabenizar toda a organização. O gari Leandro Silva ficou em segundo e o terceiro foi para o Luiz Moura, que trabalha como motorista. Quem ganhou o feminino foi essa atleta que está colecionando conquistas. Graças a Deus, né? Conquistei no aniversário da cidade, a passagem aérea, então para mim já está valendo como treino. Este senhor de 70 anos não subiu ao pódio, mas também nem precisou. Para mim é uma vitória. Não interessa o lugar que eu cheguei. O importante para mim era conseguir chegar no final da prova, porque eu não pratico corrida. Tá certo. E o esporte está sempre aliado à saúde, não é verdade? Especialistas apontam que a prática de exercícios físicos aumenta a velocidade de recuperação e, portanto, diminui aí o tempo de internação de pacientes em hospitais. Aqui no Amazonas, atividades bem diferenciadas feitas nos hospitais têm trazido resultados muito positivos. É o que a gente vê agora na reportagem da Samara Maciel e do Luiz Fernandes. Um dos grandes desafios dos pacientes hospitalizados é preservar a função muscular e atividade funcional, principalmente para aqueles que estão limitados. Aqueles que são restritos ao leito, acamados, a gente começa a trabalhar com eles e começa a ensinar para eles a voltar à funcionalidade. A prática de exercícios físicos aumenta a velocidade da recuperação funcional e, para sair da rotina, a equipe adotou o estilo de fisioterapia com ilustrações, método pioneiro no Estado. Alguns pacientes já fazem esse tipo de acompanhamento, como, por exemplo, o Antônio, que foi diagnosticado com tumor cerebral e há dois meses não conseguia levantar da cama. Para ele, o método é um incentivo na recuperação. Às vezes a pessoa precisa, mas não tem o incentivo para fazer. Aí acaba não fazendo, mesmo precisando. Se não tiver o incentivo, a pessoa acaba desistindo. Outra ala hospitalar que o método vai alcançar é na UTI. Com esse feedback visual, é muito melhor ele saber o quanto eles estão conseguindo caminhar a cada dia, o quanto eles estão evoluindo, do que andar somente no corredor branco. Então, isso traz mais motivação para eles, dá mais vontade de caminhar. E isso daí, tanto essa parte emocional deles, contribui muito para a condição do Estado-Geral dele melhorar. Muito bacana, né, esse serviço. E olha, um grupo de pessoas saiu às ruas aqui da capital nesse final de semana em prol da Amazônia. Esse movimento contou com o apoio de participantes do Acre, Pará e também lá de Roraima. Cartazes com frases de apelo, canções e gestos simbólicos fizeram parte do ato. O movimento faz parte do encerramento do Seminário Bioma Amazônico, realizado com 70 participantes de Estados como Acre, Pará e Roraima. Esse seminário, ele quer refletir sobre as ameaças que a Amazônia está sofrendo. E aí a gente veio somar, trazendo também as nossas bandeiras de luta, que é a questão da mineração em terras indígenas, as hidrelétricas, as barragens e também a questão das queimadas. A iniciativa também é uma ação de conscientização do Fórum de Mudanças Climáticas e Justiça Socioambiental, com o intuito de fortalecer os movimentos populares na Amazônia. Já aconteceu no Cerrado e hoje acontece no Bioma Amazônia. E nós, como instituição, acolhemos esse movimento porque fazemos parte desse coletivo. A gente precisa evidenciar isso até para disputar, ser contraponto com esse modelo que explora a Amazônia, que destrói a Amazônia, que tira a nossa soberania mineral, nossa soberania alimentar, enfim, todas essas lutas que estão dentro da Amazônia. A caminhada seguiu da Praça da Saudade até a Praça do Congresso, no centro de Manaus. A gente fala agora de um caso muito sério, de um assunto muito sério e delicado. Muitos casos de suicídio já aconteceram, infelizmente, aqui na nossa cidade, principalmente ali na área da Ponte Felipe Dau, na zona oeste de Manaus. Um grupo de psicólogos, então, decidiu fazer um trabalho nesse local para evitar esse mal na nossa cidade. É bem interessante, vamos ver. O projeto Amigos da Ponte Vida iniciou em agosto deste ano. Bruno é um dos seis psicólogos que atuam no local com o intuito de ajudar pessoas que sofrem com depressão. Quando a gente faz o sinistro, a gente pega os dados da pessoa, a gente contacta o familiar, o familiar muitas vezes vem até o local, vem até a ponte, a gente faz todos os encaminhamentos para ele e solicita, posteriormente, uma visita no seu domicílio. A ação acontece sempre de domingo a sexta-feira, em horários alternados. O projeto também tem apoio dos vigilantes, que acionam os psicólogos quando percebem algo diferente. A gente já faz abordagem e pergunta o que está acontecendo, se a gente pode ajudar. E quando os psicólogos estão aqui, eles são ideais para esse tipo de trabalho, eles sabem chegar melhor, conversar. E, graças a Deus, a gente está tendo êxito para salvar essas pessoas aí. A população apoia a iniciativa. Para evitar que essas pessoas tirem a própria vida, às vezes por motivo humana, um porque perdeu a namorada, outro, essas coisas assim, né? Nem porque está desempregado, esse problema. Do seu ponto de vista, então, a ação é uma ação positiva? Positiva para o povo, para qualquer pessoa. Agora eu quero dar um recadinho para você que acompanha o 6 Horas Notícias, o supermercado Ataque tem uma super promoção. Aí, é claro, já há muito tempo a gente está com essa parceria aqui com o Ataque, muita gente tem ganhado, viu? Olha como funciona. A nossa equipe de reportagem vai às ruas para flagrar aí uma pessoa em qualquer lugar. Gente, pode ser numa parada de ônibus, pode ser andando ali pela calçada, você pode ser flagrado pela nossa equipe. E aí, ganhou! Basta vir aqui à TV em Tempo, você vai ganhar uma super sexta oferecimento supermercado Ataque. Olha que legal! Quem te vê, quem te conhecer e te trouxer a pessoa flagrada aqui na TV em Tempo, também ganha. Portanto, são duas sextas aí, oferecimento supermercado Ataque. A gente mostrou na última sexta-feira, né? Uma pessoa flagrada foi até uma flamenguista. Eu comentei aqui na sexta-feira, amanhã ela vai estar aqui com a gente, né? Para pegar os prêmios dela aí. Que bacana, né? Você não pode perder, porque sexta-feira tem mais uma pessoa, aliás, mais duas pessoas que vão ganhar essa super sexta, oferecimento supermercado Ataque. Agora a gente vai com imagens ao vivo da ponte sobre o Rio Negro, a ponte Felipe Dau, que fica na Zona Oeste de Manaus. Ainda nesta edição, você vai ver aí como o projeto da Polícia Militar que leva orientações sobre prevenção à violência. São seis horas e doze minutos. A gente volta já. 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 Obrigado.